Você acredita que eu fui aplaudida de pé na maternidade, viado? O obstetra ficou emocionado, chorou e tudo. Foi ali que começou a minha carreira, né? Ah, tá. E ali ficou, né? Bicho, não me gonga não, que eu sou o perigo, hein? Para vocês dois. Olha aqui. Desde quando que Jéssica pode fazer coreografia? Nunca fez uma faculdade de dança? Eu não preciso. Basta eu ficar vendo o TVZ e copiar, gente. É uma gênia, né? Nada disso. Eu achei, eu achei. Não, gente, fica aqui. Copiar a coreografia dos outros é plágio. Ah, mãe, só na Broadway, né? Aqui no Mer, ninguém vai ligar pra isso. Tá louco? Como não? Ferdinando fica dançando Biel na Quinta Gay, evidencia plágio sim. Mãe, olha só. Biel dançando imprime o que é um Justin Bieber, tá? Ele dançando imprime o que é Adele. Questão de estilo, meu amor. Questão de peso. Ah, garota, não vou ficar te dando confiança, tá? Vou ver os likes dos meus fãs lá no meu quarto, tá? Faz isso, faz isso. Vou ficar esperando algum boy me likear, porque se ele me likear, eu likeo de volta. E, ó, entreguei a cena aqui, ó. Quero ver manter, tá? Aí, Jéssica, com de outra atração dessa, tu me convida pra dançar? Ah, com certeza. Quando for o musical do Jerry Adriano, eu te chamo. Obrigada. Ô, Jéssica, eu levo o jeito, poxa. Não, o que era? Eu levo o jeito. Tá levando o jeito é pra adolescente. Você tá o próprio adolescente. Quem? Eu? Viajou, né? Ah, viajei. Quem foi que quebrou o meu vaso jogando frescobol aqui na minha sala? Pior... Pedi desculpa. Pedi desculpa? O que que adianta? Quem foi que tocou a campainha da dona Neuza? Ela veio aqui reclamar comigo. Era pra me enturmar com a garotada do bairro. É, pra me enturmar com a garotada do bairro. A mesma garotada que você foi botar a cabeça de nego no bueiro da pracinha pra espantar os velhinhos que ficam jogando bocha, bocha, sei lá. Não, não. E esse dia eu estava no campeonato de videogame. Mandei. Ganhei. Olha aqui, Brito. Olha bem pra mim. Não me casei com um adolescente, não, tá? Aliás, eu não quero um marido adolescente. Alô? Oi, sim. Pensão da Jô. Bom dia. Claro, claro. Sim. Pintelzinho. Prazer. E eu? Você dispensa apresentações. Sabe que minha filha Jéssica é louca por você, né? Se ela souber que você tá aqui, ela fica louca. Jéssica? Jéssica. É, minha filha linda, gostosa, talentosa. Não é porque é minha filha, não. Mas talento e beleza é com ela mesma. Jéssica é sua filha. É coreógrafa ela, né? Não. No caso, a minha filha é só bonita e talentosa mesmo. Bom, enfim. E o tal de Fernandinho? Fernandinho? Não seria Ferdinando? Isso. Ferdinando. Conhece? Se eu conheço? Nunca vi mais gordo. Senta. Senta. Olha, não quer comer uma coisinha? Eu vou aceitar, eu vou aceitar. Peguei um trânsito danado. Vamos comer um bolinho, né? Ó. Obrigado. Fica à vontade. E essa tal de Jéssica, coreógrafa? Não. Não conheço. Mas, por um acaso, tem muitas Jéssicas aqui no Meia? No Meia? É o que mais tem a Jéssica no Meia. Jéssica, Jennifer, Rayane, Raíssa. Esses nomes variados, sabe? Aqui no Meia tem tudo. É que eu tô procurando a galera que trabalha na Quinta Gay. Quinta Gay? É. Menino, sabe que eu nunca ouvi falar de Quinta Gay? Mas por quem? Eu fiquei sabendo que eles fizeram a coreografia de uma música minha. E eu precisava falar com a galera que trabalha lá. Ah, entendi. Tô sabendo. Mas fica tranquilo, tá? Come um bolinho. Obrigado. Né? Então, quem sabe você fica inspirado. Olha aqui, ó. Tem mais um biscoitinho aqui, também. Cara, eu vou te falar que saco. Na minha vida é só notícia ruim, entendeu? Não tem uma notícia... Não tem uma notícia boa. Você é a Jéssica? Não, eu não sou a Jéssica. Mas pra você eu posso estar sendo a Jéssica. Eu acho que eu só ia ter que diminuir assim um metro. E você é... Você é coreógrafa? É, na verdade também. Essa daqui é a única coreografia que eu sei, ó. Eu não posso imaginar que eu tinha um tesouro desse perdido no meio. Bebê, welcome to paradise, entendeu? Tudo puta. Tudo puta. Você tá perdido aqui no meio? Como é que tá a sua vida? Tudo puta. Biel, Biel. Cara, eu não acredito, Biel. Cara, eu não acredito. Caralho, Domi. É você. Eu tô acreditando. Brito, só vou te falar uma parada, cara. Valeu, tá? Valeu. Obrigada mesmo. Aí, cara, sou muito teu fã. O que é esse, cara? Esse é o Brito. É o Brito, eu sou o Brito. Meu marido. É. Você não é o Ferdinando, não? Não, não. Brito, marido dela. Teu fã. Menos, não fica tretando ele, vai. Vem cá, vamos fazer a selfie? Oh, claro. Bora. Que isso, Brito? É selfie. Aí, você posta no teu Instagram e eu pego mais seguidores. Não, mas eu tenho que ir até certo ponto, né? Porque eu não posso colocar um tiozão assim sem camisa, vai queimar meu filme, né? É, ô, meu bom, eu te sigo. Vejo que tu posta um monte de foto com os braços, tudo sem camisa, tirando selfie aí. Fica tranquilo, que é tudo irmão, tá tudo em casa, valeu? Bieta! Brito, Brito, deixa o menino em paz, artista, tem que ficar assim mais à vontade. Sabe que aqui na minha pensão vem muito artista, né? E a gente não fica tretando, entendeu? Tá certo, foi mal, foi mal, desculpa aí, desculpa aí, valeu. Tranquilo. Ó, qualquer coisa, se quiser malhar, bombar aqui, academia, fala comigo. Já fui do exército, eu conheço altos exercícios, ó. Você foi do exército, a galera é bem underground, pega pesado lá. Treina muito, pega muito pesado, malha muito, sua, sua, baixando de tanta malhação. Da hora. Depois a gente vai pro chuveiro. Ih, aqui, só um minuto. Desculpa meu celular, que eu tô com... Vai, 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 na boa, na boa. Tinha vontade, tinha vontade. Obrigado, licença. Ele vai acabar com a minha carreira de coreógrafo. Por que você tá andando assim, seu louco? Porque eu tô andando de um lado pro outro, tô preocupadíssimo. E desde quando você tem uma carreira de coreógrafa? Cara, eu tava tentando começar agora, entendeu? Mas o primeiro sucesso já foi o primeiro fracasso. Maldita hora que eu contratei uma amadora. Cara, isso magoa, tá? Magoa sim, porque, porra, eu tô fazendo a sua carreira bombar, só te jogo pra cima e é bem difícil te jogar pra cima. Ô, seu idiota, por que você não plagiou o Justin Bieber, que mora longe? Ô, seu idiota! O Meier também é longe, tá? E Justin Bieber, a gente ia ter que pagar em dólar o processo. Claro que não, ele nem ia ligar pra gente. Você acha que Justin Bieber ia via de avião pra cá, pro Meier? Ia pousar onde? Aqui na Dias da Cruz. Você acha, né? Já Biel, não, meu amor. Biel pega a linha amarela, já chega aqui, né? Ele vai matar a gente. Mas antes eu vou morrer de vergonha. Jéssica e Ferdinando, Biel está atrás dos dois. Eu tentei disfarçar, mas não sei se conseguia. A gente viu, né? Mentiu mal pra cacete, né? E agora? Por isso que a gente tá escondido aqui no quarto de Terezinha. E agora? Será que a gente devia ter feito? A gente devia ter ido pro seu quarto, vestido os seus figurinos e tentar disfarçar, entendeu? Claro que não, eu sou bombada aqui no Meier. Todo mundo conhece os meus figurinos, linda. Tá? Dona Jo vai lá, segura a Biel, faz uma horinha lá com ele, enquanto a gente pensa aqui numa rota de fuga. Eu, né? Porra, vocês me metem em cada uma. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, uma hora dessa, entendeu? Eu podia estar lá na sala, descolando um namorado gato, bombado, sarado, conta bancária maravilhosa, um abdômen lindo, entendeu? Sabe qual é a parte do corpo dele que eu mais gosto? Carteira. Ai, gente, Biel me deu mole, Biel me deu mole, Biel me deu mole. Cara, é brincadeira, sabia? É só aparecer um homem aqui na pensão que essa piranha aí, ela fica furando o meu olho. Olha, essa temporada tá foda, hein? Garota, relaxa, porque ele deve ser o maior APR, tá? APR? Aham, a Zara pega e rala. E a gente fica como? Fica achando que vai ter jantar caro, roupa cara, viagem cara, e cara não tem nada, entendeu? Concordo com ela, hein? E se fosse eu ainda meti no pacote um Europa Tour. Gente, como vocês são interesseiros, hein? Que horror! Bom, pelo menos Velna vai segurar ele na sala pra gente fugir. Meu amor, eu é que vou fugir com ele. Fui, tchau. Reginaldo, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fugir sem ninguém perceber a gente? Sei, a janela aqui tem grade. Amor, mesmo se não tivesse, tu não passaria. Babaca! Tô pensando numa ideia lacradora aqui, hein?